Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a como baixar no celular o aplicativo do Enjoei, mas antes disso gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Bom gente, para quem não conhece o Enjoei, é um aplicativo de compra e venda online onde o foco é moda e decoração. Bom, então vamos entrar aqui na Play Store do celular, digitar no campo de pesquisa Enjoei e vir aqui em cima no canto direito em instalar. Gente, se vocês clicarem aqui no aplicativo, ele vai explicar como funciona, tá? Então você encontra roupas, sapatos, bolsas, acessórios e decoração das marcas mais desejadas com preço de outlet. Você ainda pode comprar de influencers e andar vestido com as tendências da moda. Aqui você também pode aproveitar para desapegar e colocar à venda roupa, celular, sapato, jaqueta, vestido e bolsa, proporcionando aos desapegos a oportunidade de conhecer novos áreas. Enfim, é bem interessante vocês lerem o que está escrito aqui na Play Store. Agora, vamos voltar aqui e agora que baixou, vamos abrir. Aqui ele pede para que tenha acesso aos seus contatos. Se você quiser, você coloca aqui permitir, se não, em negar. E aqui ele pede também para ter acesso a fotos, mídia e arquivos. A mesma coisa. Bom, aqui ele pede para você criar uma conta ou já entrar caso você queira. Ou então, vir aqui. Agora não, obrigado e dar uma olhada como funciona o aplicativo. Certo? Espero que vocês gostem. Até a próxima. Tchau, tchau.